Esse site é a CoinMarketCap, nada mais nada menos que a maior listagem de moedas digitais do mundo, onde você tem todas as moedas lançadas recentemente e moedas já consolidadas. E aqui na CoinMarketCap você pode criar o seu portfólio, onde mostra os seus investimentos em moedas digitais. O meu aqui está em 15.519 dólares e 21 centos, divididos em Shiba Inu, onde eu estou com mais de 5 mil dólares, Tether, Bonk, Pepe, Baby Doge, Doggy We Fet, Solana, BNB, GameStop, Ethereum, Jasmine Coin e algumas outras. Então se você pretende entrar para o mundo da moeda digital, você tem que conhecer a CoinMarketCap, beleza? Esse vídeo não é uma indicação de investimento, está apenas em caráter educativo para você que pretende aprender sobre moedas digitais.